E vou botar, se vocês me permitem, um Unstable aqui, mas é um plugin gratuito, vocês podem encontrar em qualquer... Se vocês precisarem, agora tem aqui o site para vocês baixarem, delamancha.co.uk. Esse cara aqui deixa meio que uma sonoridade de vinil, um pouco desafinado, mas é um desafinado bonito, vocês vão ver aqui. Tá vendo? Ele deu um um no final, ele faz esse efeito. Eu gosto muito por causa disso.